E aí pessoal, estou de volta nesse ano 2017, primeiro vídeo Eu vou fazer hoje, vou desmontar esse Pikachu do McDonald's Olha o rabinho dele E na verdade o vídeo é só para testar a câmera Que eu troquei de celular, eu acho que essa câmera do celular é melhor Desse celular, no meu outro celular é uma porcaria Se der certo esse vídeo, se você está vendo esse vídeo porque deu certo Eu vou passar a filmar com o celular, que é melhor que a minha câmera Certinho? Então, não julguem muito o vídeo que é só para testar a câmera mesmo Então esse Pikachu do McDonald's, está escrito 2012 aqui Então é meio velhinho já Todo brinquedo eletrônico do McDonald's, eu já notei, tem uma chavinha Quando ele é eletrônico ele tem uma chavinha para ligar e desligar, isso é bom Todos fabricados na China Deve ser a legislação de algum país aí que eles vendem isso aqui Por isso tem que ter chave Isso aqui nada demais, você aperta os dois coisinhas Ele acende Vou apagar aqui Aperta e ele acende a bochecha Provavelmente tem chip bolha, uma plaquinha com chip bolha E umas pilhas e dois leds Vamos ver se é isso mesmo Todos os brinquedos McDonald's tem um maldito Maldito não, é um bom Esse parafuso aqui, a câmera é boa mesmo Estrela Eu tenho, normalmente você tem um conjunto de chaves com todas as chavinhas possíveis Esse aqui não tem todos possíveis, só falta aquele chatinho do cartuchinho da Nintendo Mas eu peguei aqui o de dois e meio e a chavinha é estranha, é um triângulo Para fazer um triângulo Vai encaixar isso aqui lá dentro Para fazer um triângulo Tirei estres parafuso, zuma 3 é isso aí na verdade é um led só olha que beleza é um led com difusor vermelho aqui a plaquinha pequenininha com as pilhas aqui uma chavinha feita no circuito impresso a chavinha dele até pulou ela aqui olha o circuito impresso legalzinho você tira aqui eu to com medo de quebrar que essa aqui é da minha filha são duas pilhas pequenas certinho nada demais como se eu tenho um resistor aqui e um chip bolha não dá pra saber muita coisa aqui não é isso aí se foi o teste de câmera primeiro vídeo de 2017 eu quebrei o fio aqui vou ter que soldar se der certo eu vou continuar filmando com o celular eu fiz uma gambiarra para filmar com o celular para colocar no tripé vocês precisam ver eu vou colocar a foto no blog certinho é isso aí curta o vídeo curta o canal se inscreve no canal aí faz um comentário aí me xinga um pouquinho que o povo adora me xinga no comentário certinho até mais